Você topa mesmo? Topa. Cara, mas fala pra você, mano, eu vou te ajudar nessa. Sabe, na hora que eu pisei na madeira, eu bati a mão e acabei torcendo por mim. Mas você tá todo sujo, mano. Vamos fazer o seguinte, cara, eu vou achar uma roupa aqui, tem mais roupa aqui. Qual é o número de camisa que você usa mais ou menos? Ah, cara, olha, sabe que eu nem sei, eu acho que é 36. Galera, no vídeo anterior, eu encontrei o Rogério, uma dor de rua, e resolvi dar uma chance, levando ele pra minha casa pra ele ter uma noite bem aconchegante, poder sentir o quanto que é bom estar sempre ativo, principalmente no conforto de uma casa na experiência digital. Deus abençoe, Thiago. Vai, vai lá, eu vou mandando a roupa pra você aqui, daí. Nossa, mano, eu tô até com vergonha até. Não, fica suave, mano, fica suave. Dá licença, mano. Dá licença. Vai lá que eu vou mandar a roupa aqui. Galera, é o seguinte, vamos achar uma roupa aqui pro Rogério aqui. E apesar de eu também não ter muito, a minha situação é um pouco melhor que ele, então com certeza era o mínimo que eu podia fazer, já que ele estava numa situação um pouco difícil, com muita fome e precisando urgente de um banho. ver se ficou bom. Olha, dá licença aqui, meu parceiro. É meio grande, amigo. Dá licença aqui. Chuga meu pé aqui. Pode chugar, hein. Olha, dá licença aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, Pia, você viu isso aqui? Parece um calço mesmo nu, meu parceiro. Isso aí é... Isso aí é... Geralmente eu pego um maiorzinho. Entra aí, ó. Que legal aí, cara. Entra aí, mano. Deus abençoe aí, Pia. Deixa com as gatas aí também. Não, imagina, Pia. Olha. É maluco. Amém, mano, hein? Cê é louco? Amém, mano. Após ele vestir uma das minhas roupas, eu deixei ele bem confortável, resolvi sentar com ele e ver o que realmente se passava na cabeça dele. Conheci um pouco da sua história e saber se eu podia ajudar um pouco mais, quem sabe até ajudá-lo a voltar a sentir um pouco mais de prazer nas coisas. E eu senti em cada palavra um pouco de verdade. Na verdade, uma vontade imensa de tentar retomar a vida. E foi o que me chamou muito a atenção dele. Principalmente a sua unidade. Realmente uma pessoa muito boa, gente. Pedreiro, pintura, reforma de casa, trabalhei em corte de madeira. Mas por que que você pegou e tava morando lá no... Por que aconteceu, na verdade, que você pegou e tava lá naquele lugar onde foi agravado ainda? Pra não chegar até ali. Isso. Rapaz, vou falar pra você. Viajei em muitas cidades. Por quê? Porque depois que isso foi, cara... Após horas conversando com ele, conhecendo muito sobre a vida dele. Enfim, a gente resolveu ir dormir. Afinal de contas, já tava bem tarde, pois tinha acabado de chegar a gravação. Ainda mesmo assim, fiquei um bom tempo conversando com ele. E cada vez que eu conversava, parece que dava mais vontade de conversar. Pois quando uma pessoa é bacana, é isso que acontece. Porém, o que aconteceu depois realmente me deixou um pouco triste. Lamentavelmente, galera. O Rogério está desaparecido. E essas imagens que você vai ver agora, que vocês irão ver. As últimas imagens gravadas, eu posso dizer pra vocês que ele tá desaparecido. E quero fazer um apelo, gente. Já no começo do vídeo, que se alguém ver ele, souber de onde ele tá. Por favor, dá um salve pra mim. Manda uma mensagem pra mim. É uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que eu gostei muito de conhecer mesmo. Tentei ajudar e eu não sei o porquê, sabe? Eu só quero entender realmente o porquê que ele desapareceu. O porquê que aconteceu tudo isso. Sendo que eu só tentei fazer o bem pra ele. Tá bom, gente? Por favor, dá essa força pra mim, gente. Me ajudem. Eu tô bastante cansado e ele também tá bastante cansado. Dá pra ver que ele tá bem judiado. Como faz sempre que ele não dorme no sofá, assim. Não é uma cama, mas é um sofá, né, gente? Então faz sempre que ele não dorme, então... Pelo menos isso, né, gente? Isso aí, boa noite pra vocês, galera. Galera, começou a chover. Rogério? Rogério? Que fracelado? Ai cara. AH Cadê o Jéri? Qual ele? Vai olhar nenhum? Uh.. Você está bem, mano? Vem aqui, olha aqui, olha aí, Zé, fala comigo, Zé, vim aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui, vim aqui. Vim aqui, 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 vim aqui Olha, eu juro pra você, cara, eu tava deitado não sei na onde... Você tava deitado no sofá ali comigo, cara, tá dormindo, já é madrugada, já. Mas o que eu tô fazendo aqui, ué? O que que esse aqui é? Ah, sim, a porta que vai aparecer pro banheiro, mas... Minha saída, hein? Rapaz, me perdoa, cara, eu não sei o que que aconteceu, cara. Não, tô de boa, mas... mano, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Mas... alguém me trouxe aqui. Oh, achei que era você, até me pegou na mão e... Crede, é sério, cara? Ah, não, cara, depois dessa história que cê falou lá, ó... E sei lá, dessa história, ouviu? Olha aí, cara, eu melhor não ir embora, cara, sei lá. Cê vai me arrumar. Calma, cara, calma, eu vou te arrumar o serviço, calma. Ah, cara, eu tô meio assustado, mano. Calma, mano, calma. Eu tô com medo com a casa, ó, minha vida não é a mesma, não, cara. Eu falei pra você, mano, cê tem Deus do coração, mano? Eu não sei lá pra você não, pô. Naquele dia, sei lá, o cara nem me lembro de saber. Eu tô... Ô, já dizia pra cê, mano, cê tem Deus do coração, tem tudo, velho. Ah, cara, mas isso aí tá mexendo comigo, cara, as coisas que cê falou lá, mano. Não, cara, não tem nada a ver, não, cara. Ah, mas é verdade, cara. Chega aí. Cara, fala pra cê, mano, não tem nada a ver, não, velho. Nossa, cara, mas... Cara, eu tava aqui. Lógico, sim, mas... Eu me lembro que eu deitei aqui que você me deu uma coberta e tudo, sabe? Deixou aqui uma banha. E... Nossa. Rapaz, do céu. Credo, cara. Eu nunca passei por isso, meu parceiro. Ó, calma, cara. Cê é louco. Ó, já falei pra cê, ó, falei pra cê que tem umas palavras diferentes aqui em casa, mano. Mas, ó, não precisa ficar com medo, não, velho. Ah, mas quem não fica, cara, nunca aconteceu isso comigo, meu parceiro. Nunca aconteceu isso comigo. Olha, eu dormi de boa lá, sabe? Do nada, sim, cara, aconteceu tudo isso aí. Cara, cê só levantou e cê andando, não aconteceu nada demais, velho. Eu, eu, eu fiz isso. Eu nem... Cara, eu nem vi, eu nem... Não lembro. Não tem explicação, parceiro. Eu vou conversar com cê, mano. Eu não conversava mais, hein. Galera, eu vou conversar com ele aqui. Isso aí, vixi. E aí, já volto a gravar com cês. Galera, aproveitar aqui, hein. O rapaz dormiu ali. Tem um tempo já. Eu vou... Eu tô um pouco cismado, realmente, com tudo isso. Eu vou tirar a coberta aqui. Vou levantar. Eu vou deixar essa câmera ligada o grafão. Pelo menos, se acontecer qualquer coisa, eu vou saber o que fazer, né, gente. Vou deixar ele ligando. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Sério? Sério? As vezes dá a sensação de... o nível Rogério aqui gente mas eu tive a sensação de que ele tava aqui mas não tá pelo jeito aqui é o lugar que ele tava galera eu cheguei aqui ó tava dormindo aqui fogueira tudo mais já passou várias noites quem tá aí Rogério é você Rogério é você que susto velho putz passarinho meu deus cara coração na mão aqui galera gente do céu a galera pelo que eu tô vendo eu realmente Rogério não tá aqui também cara nem muito para nada praticamente o tempo tá fechado eu esperava gente que realmente ele tivesse aqui olha ali ali começa a dar ali ó vai tem fogueira aqui mas aqui não sei se é dele ou não pode ser também mas não dá para ter certeza a colina começa dali gente dá em torno mais ou menos de uns mais de 50 metros gente dá uns 80 metros até no final vai perto é perto do mato lá na frente então é muita 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 coisa e é aquela hora que tá mais limpa ali já tá tudo meio fechado meio feio aí gente a galera pelo amor deus fiquei triste de verdade achava realmente que eu ia encontrá-lo aqui e eu não sei o que aconteceu com ele gente realmente não sei não sei se ele é ele pode ter ido embora achei que era uma coisa que não era ele pode ter ido embora ele pode ter feito acontecido muitas coisas com ele mas sei que lá em casa ele não tá mas eu vou fazer o seguinte galera eu vou ficar de olho se ele voltar aqui se ele voltar lá em casa vou tentar ajudar ele ver o que que aconteceu ver o que que se passou realmente gente porque eu tava afim de colocar ele para me ajudar a gravar a lenda sabe saindo na zenda comigo e de dia e de noite e cara essa noite a única noite que eu tentei ajudar ele aconteceu isso cara muita gente decepcionada verdade com isso o cara vocês deixa o like se inscreva no canal e qualquer se alguém tiver assistindo esse vídeo se alguém souber do Rogério peço que por favor se isso é entre em contato comigo gente só para mim saber o que que aconteceu fala para ele que eu não guardo uma água nem nada tentei ajudar ele não guardo uma água não nada de ruim gente somente coisas boas e tentei ajudar da melhor maneira que eu pude e só que eu queria saber o que realmente aconteceu porque não sei a gente não sei de verdade que triste sateado com isso galera deixa o like se inscreva no canal até o próximo vídeo e fui e se inscreva no canal até o próximo vídeo